Pra mim já vai longe aquele tempo da cadeira na calçada No finalzinho da rua da minha velha morada Aonde as andorinhas cantavam e as crianças brincavam de amarelinha A cadeira, a calçada, o destino Aonde mora com saudades os meus sonhos de menino E o meu velho avô sempre dizia E eu não quis acreditar que tempos bons iam embora E tempos ruins iam chegar Vejam só, o coronavírus chegou e deixou o mundo inteiro na tristeza Não tem mais ninguém nas ruas, já se fecharam até as igrejas Não tem mais beijos, nem abraços, nem aperto de mão Hoje em dia é no pé e no cotovelo que se cumprimenta os nossos irmãos Nossos velhos estão confinados pra cumprir a quarentena Fechamos eles em casa Aí é que eu tenho pena Sem poder sair nas ruas Isso me dói o coração Estão protegidos do corona Mas não estão livres de uma depressão Nas sagradas escrituras Jesus sempre pregou Haverá tempos difíceis Mas ninguém acreditou Doenças desconhecidas Filho matando pai Pai matando filho Irmão matando irmão Homens desgovernados Nação contra nação Só Deus pra ter misericórdia de nós Nesse mundo sem direção Senhor, semeia uma semente de paz Conduz a nossa nação Enche os nossos corações De amor e esperança Senhor, nas suas mãos somos crianças Neste mundo de ilusão Llegas mist� antes E E E E E E E A CIDADE NO BRASIL